Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que esta área protegida foi a primeira a ser criada em Portugal? O Pai Natural da Serra da Estrela foi criado em 1976 e foi a primeira área protegida a ser criada em Portugal. É uma área muito importante para a vida selvagem, com refúgio para os animais e com algumas plantas só existentes. A Grande Serra da Estrela, que atinge 1993 metros de altitude, é a maior elevação de Portugal continental. E tu, já foste à Serra da Estrela? Tchau, tchau! Tchau. 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 Tchau.